Fala galera, aqui que fala, é o Leo e é isso aí mano, vocês acham que eu ia desistir desse puto? Não, não vou desistir mano, estamos aqui agora com mais vida e com espada, porque esse jogo aqui mano, se você puder pegar espada, cano, qualquer coisa, pegue, que é a melhor coisa pra enfrentar boys. E é isso aí mano, vamos aqui enfrentar esse pau no cu desse Abigail, que eu já tirei as barras roxas dele, ele tá só com a barra final de vida, e eu tive que jogar em off mano, demorei pra caramba pra chegar aqui, porque eu tive que rejogar tudo, já que eu tava com zero vidas e tive que usar o Save State pra caralho. E é isso aí mano, agora que eu posso gravar nesse formato né, em off é melhor pra fazer assim. Então jogos como Golden Axe que eu não consegui zerar, vou ficar devendo zerar pra vocês uma próxima vez, e Power Rangers também que eu, na época eu esqueci o Save State, tá ligado? Por isso que eu não cheguei muito longe e não zerei. Mas eu vou zerar também, vou trazer aqui de novo. Mas por hora, vamos focar aqui, que ainda temos um game para terminar. Nossa, já começando mal. Calma o cu desse Abigail, vem. Vem, vem puto. Vem Abigail, vai pra puta que pariu. Pombado. Easy. Ah meu amigo, se o videogame apelar pra cima de mim, eu vou apelar pra cima dele também. Eita caralho, caramba, bônus, bônus, bônus. Vocês pensaram que eu ia zerar mais um jogo, é? Pensaram errado, acharam errado, otários. Bom que o braço dele dá uns 30 negócio. Meu negócio bateu em mim. Ei, qual é? O que foi que deu errado? Eu vou tentar de novo. Eu vou no soquinho mesmo, que eu quero dar esses pulões. O soquinho tá melhor. Tem mais um? Tem. Ah, não dá não, ele é muito lento. Tentei, tentei, apelido. Não dá não, ele é muito lento. Vamos lá, Uptown. Vamos que temos um jogo pra zerar, mano. Aqui é tenso, mano. Aqui, tipo, cada leva de caras é bom se salvar, porque senão você se lasca. O bom que eu não vou precisar resetar agora, que eu tô com um máximo de vidas ali. Entendeu, é máximo não, é 9, mas esse 9 é o máximo. Ah, é 9. Aí. Vem, vem. Só pro lado lá, vai, seu puto. Pensando o quê? Chega de trazer jogos que eu não... Zero. Ô, caralho. Quer dizer, chega de trazer jogos pela metade. E eu tô puto até hoje com o Golden Axe que eu não consegui zerar. Ah, mas eu joguei o jogo inteiro, né? Eu cheguei no boss final. Só não consegui passar dele. Agora, pra renda, é que eu tô aqui engasgado, tá ligado? Eu não cheguei a nem no final. Ah, mano, qual é, velho? Mas, infelizmente, eu só trago agora, depois que eu zerar todos os jogos que eu tenho pra zerar na fila. E é bastante coisa, então, vai demorar. Ai, mano, eu odeio esses caras que chegam assim de trás, feito uns puto. Mano, o cara só me dá uma cacetadazinha. Ah, vem lá. Vem alguma coisa aí, pô. Vem o barulho. Acho que eu peri a vida, ó. Vem uma vida lá. É, mas praticamente já vou perder, né? Os caras dão um golpe só, porra. E eu... Eu tive que comentar do live, eu uso Minion Tom Boys agora. Bom, bom, que aqui já deve estar próximo do boss final. Isso aqui cai? Cai. Vamos ir dar um frangão. Beleza. Vai lá, vem esses... O arqueiro. Caralho, tomei de quem? Boa. Vamos saindo até bem com esses zandouros aqui. Boa. Vamos lá. Vem cá, seus puto, vem. Aí, acabou? Acabou, né? Acabou. 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 Pra quem pode me perguntar, mano. Esse aqui, esse jogo é tipo da faga... Da mesma faga Final Fight, tá ligado? Claro, né? Final Fight Guy. Pera aí. Desgraça. Calma aí. Mano, qual é? Deixa eu concluir o meu pensamento, porra. Sim, tem Final Fight 1, 2 e 3. Eu vou trazer depois também o 2 e o 3. Mas esse aqui e o 1 é a mesma coisa, a mesma história. Só muda que o namorado da filha dele é outro, tá ligado? Aqui é um moreno e no Final Fight é um oiru, tá ligado? Namoradeira ela, né? Fazer o quê? Mas é a mesma coisa, mesmo jogo, mesmo personagem, mesmo boss, mesma história, o H e tudo. Eu não sei por que eu jogo esse aqui e não o Final Fight 1, né? É porque eu descobri esse aqui primeiro, aparentemente. E os outros eu joguei muito pouco. Mano, tem que usar esse aqui, tá ligado? Se você tomou um hit, usa esse de girar. É porque o controle aqui tá batendo no triângulo, tá ligado? Eu gosto de bater no quadrado. Aí eu fiquei com preguiça de mudar isso aqui, porque é um rolezinho pra mudar do jeito que eu gosto. Aí eu falei, não, deixa eu assinando o poderzinho. São só dois botões, porra, de pular e de coisar. É para dar tipo o poderzinho, aí eu tenho que... Eu tenho que apertar o triângulo e o de pular. Aí, ó. Ainda tomei dois, não era pra ter deixado tomar dois. É porque é mais difícil de eu apertar o triângulo e o X, mano. Mais distante pra mim. Não, não solta, cara. Eu queria que você jogasse ele pro outro lado. Boa. Sabia que eu morro pra esse fogo. Mano, o Oku tá tirando as coisas, velho. Eu vou salvar. Se eu não salvo, filho, eu perco... Do hit é uma barra inteira. E aí você vai perdendo vida como quem... É porque eu tô com muita vida. Então, pra poder não ficar apertando toda hora esse avistante, eu tô... Famei isso aqui em off enquanto eu tava pronto. Pra cá, pro lado, vai. Essas musiquinhas que vem no jogo, a feita vai estressar o cara e o cara abandonar o jogo, tá ligado? Aí eu peguei, rejoguei aquela parte toda lá da bigail, voltei tudo. Tá ligado? E sem música. Tava escutando o Zé Vaqueiro também. Essas musiquinhas estressam, tá? Essa musiquinha agudazinha. Finininininininininininininininininininininininininininininininii. Essa é a ideia, mano, a não ser que o jogo seja muito desgraçado e aí eu falo, é, realmente não dá. Mas, enquanto esse jogo não chega... Mano, mano, como esses caras secam, velho. Ah, tem esse frangão aqui, beleza. Boa. Tá vindo ninguém por trás não, né? Aí. Aí, boa, pega. Tô becando, não tô nem usando muito, não tô volto. Tô deixando até perder as vidas. Mas acho que eu vou deixar chegar só até 5 vidas, porque... Não sei como é que vai ser o boss final. Mano, ó pra isso. Deus da puta, não. Não. Mano, por que que cê pula pra trás, mano? Eu pulo pra esquerda e boto pra esse fresco dar o golpe. Ele não dá, ele só pula de costas sem bater, sem nada. Ah, ganha outra vida agora. Ah, mano, eu tô batendo. Como é esse cara... Bilbo do caralho. Um azagal aqui, velho. Bora, bora. Não, velho. Passa pra cá, quem tu vai na esquerda. A primeira coisa que cês fazem é isso. Se tiver uma arma... Isso! Eu ia falar isso agora. Peguem ela e não se separem, mano. Provavelmente esse boss deve ser que nem um Abigail. Deve ser o boss final aqui já, mano. Eu só passo se tiver com a arma. Assim que eu passei do Abigail, mano. Olha aí. Vamos lá. Ah, mano. Esses jogos tem que apelar mesmo, mano. Esse save state é o caralho a quatro. Se não for, não zera, mano. Eu posso até fazer depois uma... Uma saga. Ou em live mesmo. Tô até devendo live pra vocês, né, mano? Mas eu vou voltar. Calma. Calma que eu vou voltar a fazer lives. Não save aqui. Tentando ver se eu consigo zerar um desses games, tá ligado? Os jogos que eu zerei sem save state, tá ligado? Ou então ver até onde eu vou, no máximo. Tipo, jogando sem save state. É possível zerar? Não é? Até onde dá pra chegar? Até onde eu chegaria? Vou fazer uma parada assim, tá ligado? Só que eu vou deixar pra fazer esse live, né? No formato de live. Já que live eu tô querendo trazer jogos que eu já joguei, né? Até pra jogar mais e pegar mais personagens. Dependendo do jogo. Aí, pronto. Em live eu consigo trazer o Power Rangers pra vocês. O Golden Axe lá que eu zerei também. Já que meio que em live é um formato livre. Agora esse formato... Eu não posso... Ainda bem que eu tenho acabado de salvar, mano. Agora esse formato aqui que eu gravo em off... Eu sigo a minha lista. Tá ligado pra pra onde eu me oriento. Ai! Ah, mano. Eu tô tomando um hit e tô perdendo a espada. Eu não posso perder essa espada, mano. Senão... O último bar é o seu OP pra caralho. Não. Boa. Rei do Gado. Brad. Tá ligado? Ai. Calma. Isso. Não. Mano. Por que que eu tô perdendo tudo com um hit só, velho? As espadas. Antes você tomava um hit, você podia pegar. Tem que tomar mais hit. Quero ver o que tem aqui. Chocolate, né? Não. Vai falar, pô. Vou salvar aqui, mano. Daqui a pouco os caras pra acertar um golpezinho é fácil demais. Deixa eu pegar essa porra aqui lá. Acho que é ponto só. Ah, falei o que? Ainda bem que eu salvo, mano. Que Deus. Qualquer mata esses puta aqui. Boa. Mano, esse cara já tá vivo ou é outro aqui? É outro, né? Pelo life. De it. Falta de paz. Vai se foder pro caralho, ó. Vai se foder pro caralho, mano. Pensaram que eu desisti, né? Por causa do Abigail. Ha. Abigail mamou. Napol. Vai. Não. Abigail foi pra puta que pariu. Passa, vai ter cara que sua porra, pô. Deixa eu salvar. Eu garanto que eu acho que não... Olha, olha. Onde é que eu vou esperar, mano? Tomar... Filha da puta que vem de cima aqui. Parecendo um... Uma porra. Ah, mano. Vai ser interessante jogar sem save state, tá ligado? Eu acho que não dá pra zerar não, mano. Mas posso tentar lá, tipo... Em live, claro. Aí, tipo, se der game over... Eu boto uma enquetezinha lá. E aí? Persiste? Tento mais uma vez? Continuo? Ou... Já chega. Muda o game, tá ligado? Aí, dependendo, a gente muda o game. Vou salvar aqui, mano. Daqui a pouco eu vou tomar um golpe, bicho. Ai, mano. Coceira. Esse aqui é o único jeito, mano. Pra poder zerar esses jogos aqui. Eu quero ver o dois. Que eu vou trazer o dois, o três. Final Fight. Já que o guy e o um é a mesma coisa. Pode até ver. Se vocês quiserem jogar em algum emulador da vida, pode botar pra ver. Eu devia ter jogado o Fight, né? Do que esse guy aqui. Só pra ser Final Fight um, dois, três. Eu sei, eu sei. Mas... Tarde demais. E eu não vou trazer o um, porque é exatamente a mesma coisa. A não ser em live. Pronto. Em live eu até trago pra vocês. Pra vocês verem como é. Quiserem que eu rejogue aqui o jogo. Aí, em vez de rejogar o Final Fight guy. Eu trago o Final Fight. Sem o guy. Até o loiro. E agora, eu vi que não dá pra passar pra cá com a arma, né? Então, tipo, o T-Mobile é sem arma mesmo. Ah, então eu vou conservar a vida, pelo menos, tá ligado? Pega a pizza, porra. Nossa, lá vem os caras pinotando. As Diana dos Santos. Sai do caminho dele, que é mais fácil. Beleza. Ah, bicho, me deu uma tapa na cara. Eu peguei alguma coisa. No chão. E você, pôntaro. Pouca impressão, né? Ah, mano. Boa. Vem outra vida, caramba. Vamos. Boa. Pode vir, Andorio. Pode vir. Só vem, mano. Só vem. Ai, me pegou, vagabundo. Tomou um hit, dá essa giradinha, mano. Dá essa... Ai, eu tava e não. Vale mais a pena. Vale mais a pena. Essa giradinha, você gasta um pouquinho de life. Só que, às vezes, ela não vai na hora que você quer. Mas é maior do que tomar 3, 4 hits, tá ligado? Você gasta só um pouquinho de life. Bate nos caras, se sai do golpe. Tá ligado? Dá um save aqui. Ah, não dá merda. Tô com uma quantidade boa de vida. Ih, chegamos. Cadê? Tô com uma cadeira de safado. Eu tô batendo mais na menina do que nesse careca. Desculpa aí, Jéssica. Desculpa, minha filha. Aí. Ainda o vagabundo mandou sequestrar minha filha. Caralho, quanto tira. Ah, até que não é tão a pé, não. Ué, isso aqui era mais durão. É, agora eu tomei uma. Tomei duas, beleza. Tá, eu vou deixar. Ok, vai pra cima. Eu boto dentro do cara. Ah, meu, que coisa... Nossa, eu pensei... Ah, eu fui pra cima, como é que pegou? Vai, puto! Vixe, caralho, o bicho... Acho que ele se tornou a pé agora. Beleza, a gente tem vida. Olha o tanto de vida que a gente tá gastando. Agora uma matéria especialzinha. Aí, seu puto! Conseguimos, rapaz! Tá pensando o quê? Nossa, o prazer era alto, hein? Se estabacou todo, GG. F. Daddy! É isso mesmo. Era a filha dele, tá ligado? Nos outros vídeos eu tava meio confuso sobre isso, se era ou não, mas é isso mesmo. Ela é filha dele e namorada do moreninho que tava aqui. Tô feliz de te ver, você está bem. Ah, eu te amo, papai. É isso aí, rapazinho. Mais um game zerado. É isso aí. Até a próxima saga. Tamo junto, valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tamo junto.